Gente, vamos falar desse caso, mais um caso absurdo de violência contra animais. Esse caso aconteceu ali em uma cidade chamada Santa Maria, no Espírito Santo. Esse aqui é o momento que um homem foi preso por ter matado um cachorro. Segundo informações é o seguinte, parece que esse cachorro vive em situação de rua. Mas não ficou muito claro se esse cachorro vive em situação de rua ou se era o cachorro do homem que foi preso. Mas enfim, segundo informações, esse homem teria amarrado o cachorro e matado ele enforcado. Uma cena bem brutal que deixou as pessoas extremamente assustadas. Porque eu acho que segundo informações uma pessoa chegou a ver toda a cena, que foi no meio da rua, e ficou pasma e ligou para a polícia. Um homem acabou de matar um cachorro aqui de uma forma bem violenta. E aí segundo informações, quando a polícia soube do caso, foi até o local que foi falado onde tudo aconteceu. E o homem teria falado o seguinte, falado, olha, eu fiz isso porque o cachorro me mordeu. O cachorro me mordeu, eu fiquei bravo e no momento de raiva eu fui lá e fiz isso. Mas assim, primeiro, aparentemente aí na foto você vê, ele parece super bem. Mesmo que o cachorro tivesse de fato mordido ele, a mordida, pelo que a gente percebeu, não teria sido uma mordida grave, né? Então assim, isso não seria nunca um motivo para matar um animal, né? Mas segundo informações, ele alegou isso, né? É óbvio que a polícia não acreditou na história, né? Ele foi levado para a delegacia, né? Lá na frente do delegado lá, os policiais relataram o que aconteceu. Falou, olha, ele matou um cachorro enforcado de uma forma bem violenta, né? E aí segundo informações, a polícia mandou ele para a penitenciária, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar. Geralmente em casos como esse, a gente vê muitos ou a maioria saindo na audiência de custódia. Mas é uma forma de mostrar para a sociedade que a lei está ficando mais dura para quem cometer maus tratos graves contra os animais e para quem matar animais, né? O cachorro totalmente indefeso viveu essa situação.